Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma textura que imita um revestimento. Esse trabalho aqui é muito indicado para você fazer em áreas externas, porque ele fica à prova d'água. Bora para o vídeo! Aqui nós vamos usar a argamassa AC2 cinza. Umideça bem a sua parede antes. Nós vamos passar uma camada de uns 3mm de espessura na parede. E não se preocupe em deixar muito lisinho, porque a gente vai fazer uma textura logo após. Aqui eu tenho um pedaço de papel pardo. Amasse ele e venha batendo na argamassa ainda quando ela estiver bem mole. Textura feita, agora deixamos secar bem. Quando estiver seca, nós vamos passar uma espátula para deixar mais plana a superfície da textura. E bora para a marcação. Aqui eu vou marcar de 30 em 30cm dos dois lados do painel. Com uma regra e uma lâmina de serra, eu vou ligar os pontos. Na parte de cima e de baixo, a medida é de 15 em 15cm. Com a régua em pé, nós marcamos um e falhamos o outro. Assim, intercalamos os quadrados. Bora para a pintura. Nesse trabalho aqui, nós vamos usar o Hydrovec Gold. Esse produto é uma membrana de cura flexível à prova d'água. Nós vamos aplicar duas demãs do Hydrovec. E ele já vem nessa cor bem bonita aí que você está vendo. Outra vantagem do Hydrovec é que ele ajuda na absorção do calor e de acústica também. Em um pouquinho de Hydrovec, eu coloco o pigmento preto uma gota. Com o pincel, eu vou pintar uma desempenadeira de espuma para criar partes da nossa textura. Lembrando que todos os produtos usados nesse vídeo, você encontra no site escutoveio.com. Use o cupom DICA05 para você ter 5% de desconto nas suas compras. Agora por último, para dar aquele brilho show de bola, uma demão de Smart Resina. E a água não entra mais nessa parede. E a água não entra mais nessa parede. Até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!